Nesta questão, estão sendo consideradas quatro modalidades esportivas, A, B, C e D. É sabido que todo praticante de B é praticante de A. Alguns praticantes de C são praticantes de B. Alguns praticantes de A são praticantes de D. A partir das informações, é necessariamente verdade que, ele quer o que é, necessariamente verdade. Olha só, todo problema que te dá todo, algum ou até o nenhum, e pede algo que é verdade, para concluir algo, é um problema de diagramas lógicos, tá bom? Que nós chamamos de lógica de argumentação, carinhosamente, enfim. E problema de diagrama lógico, galera, como é que a gente resolve? A técnica R diz o que para a gente? Para resolver diagrama lógico, a gente literalmente monta o diagrama, tá bom? Então, monta o diagrama. Maravilha! Vamos lá, primeiro, todo praticante de B é praticante de A. Todo praticante de B é praticante de A. Galera, sempre que tiver o todo, lembra, o primeiro conjunto fica dentro do segundo. Todo praticante de B é de A. Então, eu vou fazer aqui o conjunto B, todo de B, tá? Vou fazer bem grande aqui para você entender. Todo de B é dentro do A, ou seja, o B tá dentro do A. O B fica dentro do A, ó. Todo B é A. Show! Próxima. Alguns praticantes de C são praticantes de B, ó. Alguns praticantes de C são praticantes de B. Então, o C pega um pouco no B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Nesse tipo de questão, que tem três informações, qual é o grande bizu? É você fazer, ó, indo lá dentro e ficando aqui fora também, tá bom? E a próxima, ó. Alguns praticantes de A são praticantes de D. Alguns praticantes de A são praticantes de D. Ó. Alguns praticantes de A são de D. Então, o D, o que vai acontecer? O D, ele pode... Alguns de A são de D. Então, eu vou pegar aqui, ó. Ele não falou nada. Interessante, ó. Que fique claro pra você. Olha pra cá. Interessante demais. Galera, alguns praticantes de A são praticantes de D. O conjunto D, que não existe ainda, tem que estar no A. Mas, como tem o B e o C dentro do A, é importante que você arme dessa maneira aqui o D, beleza? Por quê? Por conta que é uma opção. O D, né? Alguns de D são de A. Acontece. Alguns de D são de A. Aí tem D, que é do B e que é do C. Show de bola? Agora, olhando para esse diagrama, eu vou ver qual resposta é... É absurdamente... É a correta, necessariamente verdade, né? Letra A. Qualquer praticante de A, que seja praticante de C, é também de B. Olha o que ele falou. Qualquer praticante de A, que é de C. Então, aqui, ó. A e C. Também é de B. Não, porque aqui, ó. Eu tenho esse cara, que é praticante de A, também é de C, e ele não é de B. Essa parte, tá vendo? Então, tá fora. Letra A. Show? Letra B. Não há praticante de B. Olha o que ele fala. Não há praticante de B que seja praticante de D. Olha a importância. Não há praticante de B que seja de D. Não, pode existir. Tá vendo? Nessa possibilidade. Por quê? O D poderia estar aqui, não poderia? Só que ele pode estar aqui. Por isso que eu falei para vocês, para fazer isso aqui, ó. O D está lá dentro do B. Por quê? No momento que essa é a maldade, no momento que o D é algum... Alguns de A são de D, o D pode estar em qualquer coisa que esteja dentro do A. Quando eu boto isso, eu mato. Tá bom? Então, letra B errada. Não há praticante de B. seja de D, porque pode acontecer. Todo praticante de C é praticante de D. Não, isso daí é absurdo, né? Não precisa nem ter nada ligado. D. Alguns praticantes de B são praticantes de D. Ah, Renato, isso está certo. Mas, cara, deixa bem claro que é necessariamente verdade. Isso daqui, ele não fala nada da relação do B e do D. Exatamente por isso que eu fiz esse conjunto assim. Mas, o conjunto D, ele também pode ser assim. Ele só tem que pegar o A. Se ele for assim, aí não acontece de ter praticante de B que é de D. Pegou a maldade? A questão... Essa prova do TJ de São Paulo veio. Questões trabalhosas e questões muito maldosas. Essa é muito maldosa. Essa não é necessariamente verdade. Agora, a letra E, ela é necessariamente verdade. Por quê? Não existe quem pratique apenas B e C. Não existe quem pratique apenas B e C. Por quê? Se o cara pratica B e C, automaticamente pratica o A. Se o cara pratica B, automaticamente pratica o A. Então, não existe quem pratica apenas B e C. Gabarito letra E. Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ de São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ de São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ de São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ de São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ de São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP, vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português, vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo, um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico TJ de São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3 e não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de R$ 5 mil, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de R$ 1.953, mais de quase R$ 2 mil. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de R$ 1.953, vai sair de R$ 1.953 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é R$ 297,00 à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. R$ 297,00 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar, é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu! Tchau! Tchau!